Música 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 Fala ai galera Tô falando o Bruno com um assinante aqui mais um vídeo No nosso canal Viu no CP E bom galera Estou aqui pra trazer uma noticia Muito ruim que saiu ai no CP Quem já ta ligado ai no CP sabe que ele vai fechar Ele vai pra la E vai vir aquele aplicativo Que eu pego em islam Então galera Eu não sei o que vai ser pro nosso canal Ou quer dizer eu já sei né Eu já to planejando já o futuro E eu vim aqui pra dar Os avisos pra vocês ta galera A primeira coisa que eu vou fazer É mudar o nome Mudar a arte, a foto de perfil Os vídeos Do CP vão continuar ai Não vou excluir nenhum Mas já que ali vai parar né A gente não pode fazer nada A não ser que eu vim pego agora e vim Só as próprias festas Ou repito as mais antigas Ah isso ia ser legal Isso eu ia fazer trazer pra vocês Eu to pensando se eu mudo o nome Se eu não Porque esse nome tava muito legal Ai eu vou ter que mudar ai Se mudar o nome Tem que mudar um monte de coisa Então vocês deixem ai no comentário Se vocês querem que eu mude o nome Se ou não Os vídeos eu vou continuar Só que agora eu vou ter que trazer vídeos de outras coisas Por exemplo Eu já to começando a nova série né Que eu to dubrando ai um filme O primeiro A parte 1 deles vai sair Depois desse vídeo vai sair a parte 2 E eu espero que vocês continuem aqui Então galera Do mesmo jeito Comentando Deixando seu like Que isso me ajuda muito Apesar dessa notícia ser muito ruim mesmo Logo agora que eu tenho que começar o meu canal Esse negócio vai inventar de fechar Mas né A vida assim Então esse aqui vai ser um vídeo me curtir mesmo Foi só pra dar um aviso Tem vários outros canais ai também né Tem vários outros canais ai também né Tem vários outros canais ai também né Dos meus amigos, parceiros, todoedinho ai Da mesma coisa Que também estão Como é que eu posso dizer Preocupados com o seu canal Já que o CP vai fechar E eu não sei se vai ser bom gravar esse Campel Island Porque Eu não sei Eu não tenho um gravador bom pro meu celular Eu não sei nem se ele vai postar no meu celular né Tem que ver isso Bom galera É isso galera Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Até o próximo vídeo do nosso canal Bruno no CP Ou talvez eu possa até mudar o nome Eu espero que vocês continuem ai como sempre Então galera Deixando o seu like Comentando Que isso me ajuda muito Até o próximo vídeo E... Fui Tchau galera Tchau